Recentemente eu estava em um hotel, porque eu acabo viajando muito pelo Brasil todo, e eu vi um garçom que estava muito bravo, porque ele estava sendo convidado a assumir mais responsabilidades. Ele estava comentando isso com um outro colega, mas eu não pude deixar de ouvir a história. E aí, naturalmente, isso me fez refletir sobre quantas pessoas deixam de crescer nas suas carreiras por medo de assumir novas responsabilidades, ou simplesmente por não querer sair da sua zona de conforto para assumir novas responsabilidades. O grande segredo é, assuma novas responsabilidades e você prospera mais. Eu sou Gilberto de Souza e o vídeo de hoje é sobre este ponto delicado que pode transformar a vida de uma pessoa. Se a pessoa compreender que quanto mais responsabilidades ela assume, mais chances ela tem de se tornar bem-sucedida, ela naturalmente vai passar a gostar de assumir novas responsabilidades. Imagine no dia a dia quantas pessoas sofrem dentro das organizações porque o chefe, o superior ou alguém da empresa convida a pessoa a fazer algo a mais que ela não estava querendo fazer. Dá para a pessoa uma nova responsabilidade, além de todas que ela já tem. Veja, vamos supor, se eu ganho dois mil reais e eu tenho uma determinada quantidade de responsabilidade, na medida que alguém vem e diz, Gilberto, você pode agora ficar responsável por mais isso aqui? E eu falo, poxa vida, eles me pagam só dois mil e agora estão querendo dar mais essas responsabilidades. Essa mentalidade de pobre. É isso que mantém a pessoa presa na pobreza, porque na medida que ela quer ficar na zona de conforto com as mesmas responsabilidades, não tem como ela crescer, não tem como ela se desenvolver. Veja, o crescimento, desenvolver novas capacidades, novas habilidades, aprender coisas novas, é exatamente isso que nos proporcionará o crescimento em todas as áreas da vida. Então, eu ganho dois mil reais e o meu chefe ou alguém da minha empresa chega e fala assim, Gilberto, você pode assumir mais essas responsabilidades? Se eu tenho uma mentalidade de prosperidade, eu vou pensar assim, claro que sim, eu quero aprender esse novo, eu quero incluir mais isso na minha bagagem. Então, ao assumir novas responsabilidades, naturalmente eu aprendo mais, me desenvolvo mais, vou agregar mais valor e com isso aumento as minhas chances de construir uma condição de vida melhor para mim e para todas as pessoas que eu amo. O grande segredo não é fugir das responsabilidades, mas é assumir mais responsabilidades. Veja, a palavra responsabilidade tem uma origem que é a habilidade de responder. Quanto mais habilidade de responder você tem, naturalmente, mais coisas você pode fazer, você pode cuidar de mais pessoas, por exemplo, numa empresa, se você é um gestor, tem mais liderados e naturalmente você será mais bem sucedido financeiramente, em termos de reconhecimento pessoal e até mesmo de realização pessoal. Não tem como eu me sentir mais realizado como pessoa, como indivíduo, se eu só faço as mesmas coisas e obtenho os mesmos resultados. A realização vem exatamente naquele instante que a gente percebe que a gente se tornou mais, que a gente aprendeu mais, que nós nos tornamos mais capazes de fazer coisas acontecerem. Então, o grande segredo é assumir responsabilidade. Reflita sobre isso. Todas as vezes que alguém vem te dando mais tarefas ou vem te oferecendo para você cuidar de mais coisas, qual é a sua primeira reação? É achar que você está sendo usado ou você está sendo premiado com a possibilidade de crescer e se desenvolver ainda mais? Reflita sobre isso essa semana, veja como você reage aos estímulos que acontecem no seu dia a dia, observe como as pessoas à sua volta reagem e você vai perceber o padrão. Então, mentalidade pobre reage negativamente a assumir responsabilidades. Uma mentalidade próspera reage positivamente ao ser convidado a assumir mais responsabilidades. Um grande abraço, te espero aqui quarta-feira que vem. Até lá, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho